25 vítimas de cirurgião plástico de origem venezuelano, com título falso. A seguir, em Latinoamérica, Screening News. No passado 27 de março de 2021, Juan José Garcia Duque, cirurgião estético com título falso pela Universidade Autônoma de Guadalajara, foi preso no seu domicílio na cidade do México. As autoridades obtiveram um mandado de busca e apreensão por posse de armas de fogo e drogas. Juan José trabalhava para a empresa Health & Medic, divulgava seus serviços pela internet, mencionando atrativos descontos e tratamentos em intervenção cirúrgica na cidade de México e Guadalajara. Cerca de 25 pessoas, incluindo homens e mulheres, foram identificadas como potenciais vítimas, mas apenas 3 relataram complicações de saúde e lesões causadas pelos tratamentos cosméticos. Quando as vítimas tentavam informá-los sobre alguma complicação, ele evitava qualquer contato com elas. Juan José Garcia Duque está atualmente sob custódia, enquanto as investigações continuam. Está sendo acusado por ferimentos a pacientes, posto de arma de fogo e drogas e usurpação de profissão. Isso é tudo por hoje. Te convido a conhecer as informações mais relevantes do screening em Multilatin.com. Sou Jorge Macedo, diretor Latam Sul, da Multilatin. A CIDADE NO BRASIL COMPANIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.